Oi gente, no vídeo de hoje eu compartilho com vocês uma cuca de abacaxi que eu fiz e ficou uma delícia. Então vamos lá, eu começo essa cuca descascando e picando todo o abacaxi. Esse abacaxi vai ser cozido junto com meia xícara de açúcar. Para ser mais exata foi 60 gramas de açúcar e aqui a gente vai ficar mexendo, o abacaxi vai soltar uma água, a gente fica mexendo e também eu acrescentei um pouco de canela, que na minha opinião abacaxi com canela super combina. Agora vamos fazer a farofa dessa cuca. Então aqui no meu prato já tem uma xícara de trigo, meia xícara de açúcar, aqui eu estou usando açúcar demerara e também vamos usar um quarto de uma xícara de manteiga. Para ser mais exato para vocês, falando em gramas, trigo foi 130 gramas, açúcar foi 90 gramas e de manteiga ou margarina foi 50 gramas. Então para fazer a farofa é pegar esses três ingredientes e ficar mexendo até ficar uma farofa bem soltinha. Agora vamos fazer a massa dessa minha cuca. Então aqui eu estou batendo dois ovos inteiros e vou acrescentar aqui 3 quartos de uma xícara de açúcar, ou seja, 135 gramas de açúcar. Continuo usando aqui o açúcar demerara, a gente mexe bastante. Também vamos colocar aqui uma xícara de leite e 50 gramas de manteiga ou margarina. A minha xícara de leite tem 120 ml. Uma pitada de sal e uma xícara e meia, ou seja, 200 gramas de trigo. Aqui o segredo é mexer bem e depois a gente coloca uma colher de fermento. Essa é a receita da massa da cuca. Bora mexer! Aqui eu mostro para vocês as três etapas que eu fiz pronta. O meu abacaxi, a minha massa e a minha farofa. E agora para montar não tem segredo. A gente pega uma forma, unta ela, que eu untei com margarina, e eu vou colocar primeiro a massa, depois o abacaxi e por último a farofa. Outro detalhe importante é na hora que você for começar a fazer a cuca, já liga o seu forno para ele ir pré-aquecendo em 180 graus. Então aqui eu coloco o abacaxi em cima da massa, o abacaxi ainda está quente, não tem problema. Coloca todo o abacaxi e depois eu coloco toda a farofa. Deu bastante farofa, aquela quantidade ali de trigo que eu citei para vocês. Mas cuca sem farofa não é cuca, né gente? Então bora lá! Coloca toda a farofa, depois é só botar o bolo, assar no forno. Foi mais ou menos de 30 a 40 minutos e pronto! A minha cuca ficou top! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma receita bem fácil de fazer, bem rapidinha de fazer. Anota aí a quantidade no papelzinho, vai fazendo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Quem gosta de abacaxi, essa cuca ficou uma delícia e ela não ficou doce, ok? Um beijo e até a próxima!